Salamalico rapaziada! Então, eu separei esse desenho aqui e a gente vai vetorizar ele no Adobe Illustrator Mano, antes de mais nada, dá o like aí, te inscreve no canal E depois que esse vídeo estiver pronto, mano, compartilha com todo mundo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook Por todas as suas redes sociais Então, vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai deixar esse desenho separado aqui ó Nessa camadinha marota Ela vai ser a camada base, que a gente vai botar aqui ó Pode até botar a camada base E vamos bloquear ela, que daí a gente não corre o risco de mexer sem querer Beleza? Ah, perdão! Vamos desbloquear ela e vamos clicar nela e vamos baixar a opacidade ali ó Uns 80% Aí vou bloquear de novo Aí vou vir aqui ó, em criar uma nova camada E ele vai criar essa camadinha ali Caso não esteja aparecendo pra ti, tu clica em Window Layer Que é camada em inglês Se o teu for o BR, tu vai aqui né, em janela, camadas Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o brush, a ferramenta B E vai aparecer esse painelzinho Aqui a gente vai clicar nesse painel, nessa aba ali ó E vamos configurar o nosso brush Pra pressão ó, geralmente ele tá no fixo aqui Então eu vou botar pressão, variação 5 Se o teu não tá aparecendo essa opção Pode ser que os teus drivers da tua mesa não estejam instalados Ou que tu tem que, pode ser um bug do Illustrator Então é bom tu pegar, desinstalar o teu Illustrator e instalar novamente Lembrando, muito importante que essa função só se ativa Quando tu tá com o Illustrator Quando tu tá com uma mesa digitalizadora conectada no teu computador Beleza? Então, atualiza o driver Se não der, desinstala e reinstala o Illustrator Beleza? Então, vamos lá Dei um ok aqui, vamos dar um confere, vamos ver Ó, já pegou a pressão do traço Agora a gente vai vir aqui E vai começar a fazer o nosso desenho com toda a calma do mundo Como eu falei pra vocês, me acidentei aí dia 16 Então eu tô meio, tô me acostumando de novo a desenhar Eu fiquei um tempão sem desenhar, sem fazer nada, né Óbvio, o acidente foi só no pé Mas é complicado, rapaziada, o cara fica parado e tal Então, tô voltando aos poucos aí Talvez a prática eu pegue de novo com o tempo Fiquei paradinho aí Mas estamos voltando Mas como eu sempre falo É muita prática e muita calma na hora que estiver fazendo, né Não tem outro atalho a não ser esse Lembrando, rapaziada, que tô... Agora com esse tempo que eu tô parado Tu vê, né Toda coisa ruim, ela traz uma coisa boa Se a gente parar pra pensar, prestar atenção nos detalhes, né Óbvio, eu não queria ter me acidentado Eu não queria ter ficado assim nessas condições Mas, cara, finalmente o curso de Illustrator completo tá saindo O vídeo anterior foi do módulo 1 Só pra vocês terem uma palinha do que tá por vir, né Vai ser algo muito grande, muito, muito foda mesmo Então eu tô gravando Todo dia eu tô gravando Uma aula nova, um módulo ali Até junho, espero tá com tudo completinho pra gente E já tá disponibilizando ele pra venda Vai ter opção de... De pagamento à vista Eita E vai ter... Bah, já tosse fazia tempo, hein E vai ter opção de tu acertar no cartão, tá ligado De tu passar no cartão ali até 12 vezes o curso de Illustrator Então vai ficar um preço bem bacana Bem acessível Pra todo mundo fazer, né Outra coisa que eu quero dizer pra vocês É que... Eu criei uma página nova No Facebook Pra divulgação de conteúdo E... De conteúdo relacionado a design, né Só design E... E lá onde vai ser falado sobre os cursos, né Valores Quem tiver dúvida pode tirar ideia por lá, enfim Mas caso vocês queiram acompanhar É só botar no Facebook lá Palestino Design Que é a escola que eu criei, né A escola de arte Palestino Design Que é a nossa escola aí, rapaziada Tomando forma, tomando vida Nossa escola de design online E... Em breve Tenho certeza que com muito trabalho A gente vai ter uma sede física E... Não... Não esperando menos, né Mas... Esperando com certeza sempre mais O sonho é poder ter uma escola aí Cada... Em cada estado, não digo, mas Uma próxima de cada um de vocês Onde vocês possam se profissionalizar Tendo várias aulas de... De... De criatividade Então... É uma construção, né mano A gente tem que ir aos poucos construindo Tudo isso daí Mas... Quem me acompanha tá ligado Qual é... Que é esse... Esse sonho E... Tamo na luta, rapaziada Tamo na luta Não podemos parar Então a malha se vem pro bem, né Eu vejo que esse acidente que eu sofri Ele... Ele me motivou, né Não foi... Ele não me botou pra baixo Simplesmente só me motivou cada vez mais Então agora falando um pouco do design aqui Eu achei esse desenho na... Na internet Eu já separei uns Logo que eu comecei a me recuperar Eu separei os desenhos E eu achei esse aqui muito bacana Pra gente desenhar E... Vai ficar bem massa, mano Vai ficar bem massa Dá pra gente utilizar ele depois Como estampa Dá pra utilizar ele como um... Um adesivo Cara, dá pra te viajar daí Com a tua criação Aqui no caso eu tô fazendo todo o traço O contorno primeiro, né Eu costumo sempre fazer o contorno primeiro Então agora, ó Foi feito praticamente todo o contorno Falta a gente fazer agora só do... Dos docinhos aqui em cima Cara, pra quem tava há um tempo sem desenhar no Illustrator Eu tô me achando até... Até sereninho, meu Que antes do acidente eu tava desenhando mais no... No Paint Tool Sai Daí ele tem aquela... Suavização de traço, né Mas esse aqui... Eu pensei que eu ia tá meio ruimzinho Mas a mão tá firmezinha, velho Aí... Não tô tão ruim, rapaziada Achei que ia tá pior A gente sempre tá preparado pro pior, né E às vezes não precisa Ó... Sempre que tem algum tracinho, alguma coisa aqui que fugiu Tu vem com a ferramenta A Ó, ferramenta A Clica no traço Clica no pontinho que tu quer mover e ajusta Beleza? Volta pra ferramenta B Que é o Brush, né? Vamos se ligar nos atalhos, gurizada Atalhos salva vidas Aí, vamos fazer aqui Agora eu olhei essas corzinhas e lembrei das joias do infinito Mano... Não fui no cinema ainda, óbvio, né Tô com o pé todo errado Pra ver o... Último Vingadores aí Que deve ter ficado muito foda Tô louco pra ver Eita, pô Pouco tremido aquilo ali E... Bah, deve ter ficado muito massa, né, meu Os caras são loucos, né, meu Um dia antes do lançamento só tava na web o bagulho Os caras são sem noção Ó, então... O traço está na mão A gente pode botar aqui, ó Traço E... Seguinte, rapaziada A gente vai selecionar tudo, ó Ctrl A Eu desbloqueei ele Vou dar um Ctrl A E vou botar um 100% preto Vou dar um contorno aqui Dois cliques no contorno Abriu o painel Ele fica geralmente nesse pretinho aqui, ó A gente vai puxar bem pra esquerda Bem pra baixo Ele vai ficar um preto Tipo, muito sólido Ó, só te liga Ele ficou um preto As ganha que a gente fala aqui no sul Ficou a fu Então agora A gente vai fazer a pintura Eu vou ensinar vocês O... O tipo de pintura Ensinar vocês não, né Quem já tá ligado no canal Sabe que tem vários tipos de pintura Eu vou ensinar vocês Nesse vídeo Com a ferramenta N, né Que é o lápis Então o que a gente vai fazer A gente vai pegar Ahn... Vai desbloquear a camada de baixo E vai arrastar pro lado aqui, ó Opa Vou arrastar pro lado Duplicando Segurando Alt Eu duplico, né Eu dupliquei pro lado E vou botar 100% aqui Por que que eu fiz isso? Pra eu pegar as cores originais agora Então eu vou vir na camada de cima Pegar a ferramenta N Já vou tirar o contorno Vou pegar o preenchimento aqui, ó E com conta gotas Eu vou selecionar Esse rosinha aqui, ó Aí eu posso até deixar ele mais rosinha Porque ele tá pegando essa cor do desenho Posso deixar ele mais Mais rosinha, ó Mais ou menos Aqui, ó Beleza? Antes de começar A gente vai apertar O Enter Eu tô com a ferramenta N Apertei o Enter Por que que eu abri esse painel aqui? Aqui eu vou botar, ó 2,5 de fidelidade Que é o quanto o meu traço vai obedecer Essa... Quanto ele vai ficar igual ao meu traço, né Ele não vai suavizar tanto E o Smoothness é a mesma coisa Então deixa 2,5 2% Aqui eu marco essa opção Desmarco essa se tiver marcada Que é pra manter selecionado, né Deixa essa daqui marcada E boto 12 pixels Esse que a gente deixou marcado aqui o primeiro É pra ele pegar a característica do traço Porque se eu não botasse Ia ficar tudo invisível E meus traços não ia ver nada E aqui É pra gente ter uns 12 pixels A cada traço que a gente faz Ele faz uns pontos ali Que mantém o teu traço, beleza? Então a gente vai dar o OK aqui Usa as configurações E a gente vai começar a pintar Lembrando que A gente faz formas com a ferramenta N, ó As formas que eu fizer Ele vai fechar, ó Eu só vou mudar A cor da minha camada aqui, ó Vou dar dois cliques aqui Vou botar Um azul Que daí eu vou conseguir enxergar melhor Quando eu estiver traçando, ó Beleza? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui, ó Tentando não passar das linhas Eu vou fazer Esse formato do rosinha, ó Aí se eu não quero fazer algo muito longo Eu posso vir Fechando assim, ó Vai fazendo por partes Não precisa ser algo inteiro Né? Tipo, ó Vou fazer o tamanho todo já da arte Da cor rosa Não, vai na maciota aqui, ó Até porque é difícil Tu controlar Essa caneta N Ó Então vem aqui Cuidando pra Não passar do desenho Se passar também não tem problema Ali acho que passou Eu vou mostrar pra vocês O que que a gente faz Vou fazer essa curva aqui Ó Aqui passou Aí o que que eu faço? Agora eu posso apertar o Shift E E apagar, ó Aí ele apagou A parte que sobrou Aperto N de novo Que é a ferramenta A ferramenta lápis, né? E volto novamente aqui Sem nenhum mistério, rapaziada Ó Aí tu vai ter toda a tranquilidade do mundo Eu sou muito perfeccionista Com meus desenhos Então eu sempre cuido Pra não passar nenhuma cor Pro traço não estourar Eu sempre cuido bastante Porque Se tu entrega pro cliente O cliente tá esperando que Tu vai entregar algo Não perfeito Mas próximo disso, né? Então as vezes a gente Cria uma coisa E a gente viu que tem um tracinho ali Que, pá, podia ter ficado melhor E eu já não entrego Eu prefiro Terminar, executar bem Pra ter certeza Que aquilo que o cara vai ter Vai dar 100% Do que eu ofereci Naquele trabalho, entendeu? Então esse é um cuidado Que a gente tem que ter De, tipo assim A pessoa não vai ver O detalhe Mas Eu que fiz Eu sei Pá, aquilo ali podia ter ficado melhor Aquilo ali não era pra estar ali Então Muita E aquela Aquela Aquele famoso ditado, né? É os detalhes que fazem a diferença Então Cara Te liga nos detalhes Que Que com certeza Muitas vezes A pessoa não sabe Por que que o desenho Tá tão bonito, né? Pá, tem alguma coisa Que chama atenção Aí tu para pra ver São os detalhes Que fizeram toda a diferença Na arte, né? Então muito importante Prestar atenção nos detalhes É uma dica que eu sempre dou Dedica um tempinho a mais Nos detalhes Que Que vale a pena Rapaziada Ó Então a gente tá quase terminando O rosa aqui Vocês viram que não tem mistério, né? A gente tá fazendo a cor base Do rosa Olha O que eu falei pra vocês Ó O traço ficou estranho aqui Então eu bloqueio A pintura Desbloqueio o traço Venho com a ferramenta A E ajusto Pra não deixar feio Ó É um detalhe que Provavelmente A pessoa nem viria, né? Aqui também, ó Dá pro cara ajeitar Mas Eu que fiz a arte Eu sei Onde Era pra tá certo Ou não era pra tá certo Então É uma dica que eu dou Posta pra vocês Os detalhes Fazem a diferença Sim Se tu não presta atenção Nos detalhes Começa a prestar Um pouquinho mais Que vai fazer a diferença No teu trabalho Beleza? Ó Agora o cara começa a olhar aqui Começa a aparecer Não chegam a ser problemas, né? São ajustes Aí volta E Tamo quase lá Agora essa linha fininha aqui, ó Tem que esconder embaixo do traço Esse estilo que eu mostro De vetorização Não como tá sendo feito, né? Mas de traços E pinturas É um estilo que eu faço Cara Desde 2011 Desde 2011 eu trabalho com esse Estilo assim De camadas E Traço Faz o shape Bota as sombras Então Eu curto bastante Esse, ó Esse Esse jeito de trabalhar Já vamos fazer esse tracinho branco Já E E as sombras do Do rosa Então a gente vai primeiro Criar uma camada em cima Vou dar dois cliques E vou fazer essa parte escura Ali, ó Vou baixar um pouquinho Pra fazer a sombra Aí deixo invisível E agora eu vou fazer A sombrinha aqui, ó Aí Como é que eu posso fazer isso? Só te liga Eu vou fazer a sombra aqui, ó Vou fazer a sombra E vou passar pra fora do desenho Não tem problema nenhum Vou passar ela pra cá, ó Beleza? Ah não, mas ali ficou Faltou a curva Ó Então volta lá Faz aqui a curva Aí Deu Agora eu posso passar Só porque ele não tinha pego a curva Lá embaixo do Do desenho Ó Então eu fiz isso aqui, né Só que ele tá passando do Passando pro lado do marrom lá Que não era pra passar O que que a gente pode fazer? Vamos fazer primeiro Todos os outros aqui, ó Esse, deixa eu ver A sombra Ela tem aqui embaixo Aqui embaixo E E lá no canto também, ó Tá? Então a gente vai fazer As sombrinhas primeiro Aqui Aí cuidar lá naquela Fininha Aqui como o traço tá grosso Dá pro cara Escondendo Ó Foi Quando o traço é grosso Aí é suave De esconder A pintura, né O único problema De tu fazer De tu trabalhar com N É que tu não pode parar O traço Pra continuar depois, né Tem que ser único Por isso que ele é Meio que um Um probleminha Mas no mais É só isso mesmo Aqui a gente pode Ajeitar um pouquinho Com a ferramenta A Tem umas curvinhas, né Se tu for ver Ó Tem umas curvinhas Bem de leve Beleza Vamos fazer aqui embaixo Agora Aí vem com a ferramenta N Aqui eu tô fazendo as sombras Tá, rapaziada As sombrinhas Da cor rosa Aqui Eu tô aproveitando E fazendo Porque é o Como eu falei É mais fácil De tu esconder Num traço único, né Lembrando que Também daria pra fazer Por partes, né Ó Tipo aqui, ó Faço essa parte aqui Aí faço essa parte Aí E agora vem aqui Toda a calma do mundo Respirando bastante E Foi Tentando sempre trazer Pro mesmo lugar Pra ele fechar O desenho Ó Vamos fazer aqui Na pontinha Também aqui, ó Faz na pontinha Aqui Aí agora Nessa pontinha Aqui E daí eu acho que Que a gente Fechou Aí Tá Aí fiz aqui Vamos fazer Aqui no meio Também, ó Aí vamos fazer Aqui no meio Vou esconder o traço Aproveitar que é grosso Aqui Que é fininho Que tem que vir devagarzinho Eita caralho Foi Vamos ver Acho que não passou Não, não passou Beleza Depois que eu fiz isso Vamos só ajeitar Com a ferramenta N Aqui Ó Eita Que que é isso Tá Depois que eu fiz isso aí A gente precisa ajeitar Isso aqui, né Então O que que eu vou fazer agora Tem Duas maneiras Eu posso vir com a ferramenta Shift E Que é a borracha E apagar, ó E aqui Daí eu vim com a ferramenta A E deleto Ou eu posso pegar O formato Do Da Do rosa de baixo, né Que é esse rosinha aqui, ó Eu formato esse Esse rosinha aqui Aí eu posso Copiar Eu posso Primeiro transformar Ele Ele tá tudo Separado, né Eu posso pegar E juntar Todo ele Ó Juntei E criei um shape único embaixo Beleza Aí agora o que eu posso fazer Eu posso dar um CTRL C Aí Bloqueio E venho na camada de cima de novo, ó E dou um CTRL V Aí agora eu preciso deletar Aquela parte de fora lá, né Então eu seleciono os dois E faço aqui, ó Venho aqui no Dividir Ele vai dividir A arte Ó Ele dividiu Em três Dividiu essa Com o rosa E ficou só o rosinha Que eu queria Só que daí ele pegou A cor do principal Então é só Eu mudar Pra sombrinha de novo, ó Beleza? Quem não entendeu Essa opção Vai pra opção Da borracha Pega a borracha E apaga O lado de fora Beleza? Então Depois que a gente fez isso Agora a gente vai fazer Esse Contorninho branco Como que a gente vai fazer Esse contorninho branco? Esse a gente vai fazer Com o brush, ó Então a gente cria Uma camada em cima Aí vou pegar O rosa de novo Da cor base Dois cliques E vou trazer pra cá, ó Que é o brilhozinho branco Aí vou pegar Vou deixar invisível Aqui, ó Se bem que ele acompanha Esse traço Essa sombra, né? Então a gente vai pegar Agora o brushzinho E vamos lá, ó Na maciota Opa Tentando manter Por cima Do que a gente fez, ó Se não ficar por cima Depois a gente vai ajeitar E Ufa Então Ele foi aqui Vamos ver se lá em cima Ele chega a se encostar É, ele chega a encostar Lá, ó Aqui ele Aqui ele faz a curva, ó Então a gente vai pegar Vamos fazer daqui, ó Deixa eu ver Ó, ele vem daqui O traço, ó Ele vem daqui Eita Ctrl Z É vida, né, mano Ó Vem E Aí pra ajeitar Mesma coisa Ferramenta A E puxo Até onde eu quero Ó Ó, te ligou Aí agora a gente vai fazer Aqui na pontinha aqui Bem na manha E Foi Ó, lá ficou Sobrando couro Então vem com a ferramenta A aqui E puxo Aí vamos ver agora Em cima do nariz aqui Vamos tirar a camada aqui Pra gente poder enxergar Então ele vem aqui, ó E depois vem aqui em cima Aqui Vamos ver É ali E agora em cima aqui, ó Perfeito Agora aqui em cima Ah, a gente pode na real Tirar o rosa aqui, né Pra gente poder enxergar Eita cabeça Essa aqui vem mais aqui Aqui Aí agora a gente vai vir Pra este aqui Não tem nenhum mistério É só tu Ir com calma Olhando o desenho Que tu consegue enxergar Onde tem a Essas claridades, né, velho Bem na manha Escutando um Djonga Pra ajudar Aí Puxa Ó, ali ficou sobrando Então a gente traz pra cima Da cor, ó Trouxe pra cima da cor Acho que agora Falta só aqui no No meio mesmo, ó Vamos ver Acompanha esse rosa Que a gente criou E não tem nenhum mistério Ó Vamos ver Agora a gente coloca a cor E Ah, na real Ele tem até na Até na volta aqui, ó Muito de uma vetorização É É tu saber interpretar o desenho O que que tá em cima Qual cor que tá embaixo Então A gente fez o rosa A gente pode agora Botar aqui, ó Rosa Criei uma camada ali, né Rosa Vou desmarcar as que eu criei Seguro aqui Seguro o shift Aí na outra Lá na última E arrasto pra dentro do rosa, ó Então agora a gente tem o rosa Tudo na mesma camada Beleza? Agora a gente vai fazer Esses coloridinhos De cima Depois a gente vai pra parte de baixo Que é Que é mais detalhada Então a gente vai criar agora Uma camada em cima Vou deixar o rosa invisível E vou pegar O amarelo Posso pegar até dessas corzinhas aqui, ó Vou pegar esse amarelo aqui Tiro o contorno E venho com a ferramenta N, ó Vou vir com a ferramenta N E vou fazer O preenchimento aqui, ó Fiz o N Aí eu já posso aqui no mesmo Já mudar a cor, ó Acho que é branco mesmo, tá? Vou fechar aqui E faz o brilhozinho que tem, ó Só te liga Ó Já fiz o brilho Já tudo na mesma camada Aí agora eu pego de novo o amarelo E venho aqui A mesma coisa Ó Venho com toda a calma do mundo Aí pego o branco Deixa eu só ver onde é que tá o brilho O brilho tá na lateral aqui, ó Então pego o branco E faz na lateral aqui, ó Essa ferramenta N é muito boa, velho Muito boa Aí agora tem Uma balinha vermelha Vamos pegar esse vermelhinho escuro aqui, na real É, vamos pegar um vermelho escuro Aí bota Aqui Ó Ferramenta N é o paraíso Tanto pra pintura Quanto pra criar traço É como eu falei O único Problema dela é que tu não pode parar o traço E continuar depois, né Ela é uma ferramenta que é de uso direto Sim, contínuo, né Tipo, tu começou o traço Tem que terminar Começou a pintar A pintura dependendo ali também Tem momentos que tu pode Fazer a Opa Ah, ele pegou o contorno branco Tem pinturas ali Tem momentos que tu vai poder pegar E dar uma pausa na pintura E começar de novo Mas tem momentos que tipo assim Dá pra te ir até o fim Tem que ir até o fim Mas é uma ferramenta muito boa Pros efeitos de pintura Que o cara consegue fazer Aí Então fechou Agora a gente vai pro azul Vamos fazer essa azul Esse azulzinho aqui Vamos pegar esse azul Eu tô fazendo tudo na mesma camada Rapaziada Eu tô de preguiçoso Sério, eu teria que separar cada corzinha de Desses brilhozinhos aqui Desses confetes Desses, sei lá Essa coisinha que tem em cima Esse granulado É um granulado Essa bostica 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 é boa Termos do sul Termos do sul Bostica Bostica é uma bosta Eu acho Tipo, uma porcariazinha Só que a gente fala Bostica Então Aqui Falta pouco Falta pouco Muita ferra Falta pouco pra isso aqui Ainda falta a gente fazer a outra pintura Ali Ah, faltou uma pílula Uma pílula Acabei de falar que o bagulho é um Que o bagulho é um granulado Falando que é pílula Aí Agora o branquinho O branquinho aqui em cima Cara Que artista incrível que é o Jonga, meu Puta merda Que louco foda, meu Admiro demais ele A letra do cara Muito avançada Muito avançada Cara, é demais Acho que Se pessoas que Se alguém que não curte rap Parasse pra escutar As letras do cara Eu não digo que a pessoa Começaria a gostar de rap Mas ela se ligaria muito Do que o cara quer falar Através das letras dele É um cara que Tá muito Assim, ó Não digo que tá à frente do tempo também Mas é um Um visionário, meu Eu me arrisco a falar que Ele é um Assim, um Um ícone da Da nossa geração O cara é muito foda Muito foda mesmo Ó o momento da cantoria Que que é, hein E terminamos, rapaziada Então a gente fez todas Todos os granulados Ó A gente pode deixar invisível Já tá Assim, ó Vou dizer que uns Uns 50% do desenho Tá pronto já Da vetorização, né Então agora a gente pode pegar E botar aqui, ó Dá dois cliques Granulados Aí agora, rapaziadinha Marota Vamos criar uma camada Embaixo aqui De tudo E a gente vai pegar Essa cor base, né Esse marronzinho aqui, ó Que eu imagino que Esse aqui seja o marrom Aí a gente pode pegar A ferramenta N, ó E a gente vai Como ele tá embaixo De todas as camadas Não tem problema A gente passar por aqui, ó Pra fechar Porque ele tá embaixo Das camadas Então Não tem nenhum Problema Na gente Fazer isto Aproveitando esse momento aí Esse momento Aproveitando Este vídeo Pra deixar Pra vocês comentarem aí Deixarem Suas dúvidas Suas Ideias Pra próximo Vídeo Vamos trocar uma ideia aí Nos comentários E Mano Por favor, não esqueça De compartilhar esse vídeo aí Pra ajudar Quem tem Twitter Quem tem Face Instagram Compartilhando Ajuda demais, rapaziada E Fora que Eu já sou motivado A gravar pro canal E quando Eu vejo que a galera Curte Compartilha Quanto mais gente Chega pra ver Mais pilhado Eu fico Então Vamos lá Vamos dar essa força aí Pro canal Pra que a gente consiga Cada vez Crescer mais e mais E atingir mais pessoas E Ensinar mais pessoas Porque Não é porque Mais pessoas vão aprender Que vai faltar lugar Pra Pra atir No mercado de trabalho Enfim A área é enorme Cabe todo mundo Tá ligado E A gente tem que viver Numa sociedade Colaborativa E não competitiva Acredito muito nisso Então Quero que vocês Também comecem A pensar assim Tá ligado Que a gente tá aí Pra um ajudar o outro E não ficarmos competindo Com o outro Então Agora eu criei Já O shape marrom Vamos pegar um Deixa eu só mudar Eu não gosto Quando a camada Fica preta Ou com uma cor Muito clara Então eu dou dois cliques Aqui Vou botar aqui Light red E ok Agora ela Ficou uma camada Com a cor clara Então O que eu Que eu tô criando Às vezes os pontos Tudo que eu criar de ponto Agora ele fica vermelho Que a cor correspondente É a minha camada Então Agora a gente fez isso Vamos pegar um marronzinho Mais escurex Que é esse marron ali Que é o marronzinho escuro Então a gente deixa o marron Debaixo invisível E vamos vir com a ferramenta N Aqui Fazer Essa pinturinha Marota Aí o que eu disse Ela aqui Ela te permite O estilo de pintura Mais Ousado Diferente Da Das outras Do brush Que Ele tem O arredondado Ele é um brush arredondado Pra ele ser circular Ele fica arredondado E o Pincel não O pincel não O lápis O lápis Ele é diferente Tu consegue deixar ele Com uma Uma textura De 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 ponta fina E Fechou Aí volto aqui Com a ferramenta A Onde eu quero ajustar Ó E vai que vai Meu irmão Meu copincha Aí posso colocar A camada de baixo Pra ver como tá ficando Ó Cara Do caralho Tchau Top 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 Que nem diz o Afonso Padilha Top 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 Aí faço aqui Na marotagem Aí aqui nós vamos por partes Ó Fechou Fechou Top Mas tem que desenhar eles Vou fazer um bagulho pra eles Os caras tão muito loucos Eu acompanho eles Diretão Hoje ainda tava vendo um vídeo dele Tava fazendo curativo no meu pé ali E daí tava Tava olhando o vídeo dos caras Os caras tão muito bons Muito bons mesmo Então beleza Rapazes Já que eu botei Vamos voltar pros traços Já que eu botei traços desse lado Tem que botar aqui também Ó Vamos pegar E vamos fazer esses tracinhos aqui Aí Beleza Então a gente volta lá Ó E agora a gente vai pegar um Um marronzinho Um pouquinho menos que esse aqui Ó Então a gente vai dar dois cliques E vamos trazer Não Vamos pegar o marron original Aí eu vou dar dois cliques E vou trazer um pouquinho Pra cá Uma leve escurecida Ó A camada ficou preta de novo Dois cliques Light red Pá Deixo invisível a camada de baixo E vou nessa outra sombra Mediana Agora Agora eu lembrei de uma Mediana Falei mediana Lembrei de uma Uma colega minha Que o nome dela era Ediana Puta nomezinho Ediana Gordona Tomara que ela não olha esse vídeo Ediana Chata pra caramba Sabe aquelas patricinhas metidas Foda Foda Aí ó Aí a gente vai colocando Essa sombra Ediana agora Colocando a sombra Ediana E Aqui é uma sombra Ediana Cara Muito foda Esse desenho Tem desenhos que eu olho E dá vontade de vetorizar Eles Geralmente as pessoas Não tem vontade De vetorizar um desenho Assim Do nada As vezes eu olho um desenho Já fico pensando Vai sair vetorizado Deve ficar muito massa Porque é um desafio É um desafio Tu conseguir Minimalizar Porque a vetorização Ela A vetorização É esse estilo Que eu faço E que muitos fazem Ela Ela não permite Tu colocar cores Assim Fazer uma pintura Realista Ou algo do tipo São cores mais chapadas Então As cores mais chapadas Bob Marley Não Mas é o que eu Estou falando sério Tipo Ela não permite Tu Tu botar Muito degradê Muito efeito Assim Então É um desafio A vetorização Eu vejo que ela É um desafio Tu entender Como é que eu desenho Pra tu tentar Reproduzir ele Nesse estilo Aqui Mas não é algo Impossível de fazer Algo só que dá Um pouquinho Mais de trabalho Mas eu curto Pra caramba É bem empolgante Aí Agora a gente vai Vim aqui No Dozoinho E pior Para voltar No assunto O Jonga O Jonga Vai estar Em Porto Alegre Eu acho Eu não vou poder ir Porque estou Com o pé Todo errado E penso Mas Deus sabe Das coisas Estamos Tranquilo Tranquilo Fazer O escurinho Aqui Falta pouco Agora Falta pouco Mas Falando Agora Sobre O O acidente Mano Foi um bagulho Muito louco Vamos fechar Vamos ver Vamos ver Como é que está Ficando Cara Eu estava Chegando em casa Eu estava Chegando em casa Uma quadra De casa Uma quadra De casa E daí Eu estava Descendo Na minha Uma rua Que leva Para minha casa Na principal Assim E Veio Um carro Se atravessou Na minha frente Ele fechou Toda a rua Só deu tempo De eu levantar Minha perna Direita Para Tocar Minha moto Para a esquerda Para tentar Fugir do carro E Levantei minha perna Se eu não levanto Minha perna Eu ia Deslacerar Toda a minha perna Eu sei que eu Bati no carro Só que Tipo assim Eu bati no carro E pensei Pronto Foi só uma batida E eu voei Por cima do carro E caí Segurando minha perna Sentindo uma dor Forte no pé Daí eu Puta merda O que será que deu Só uma batida Mano Eu olhei para baixo Eu estava agarrando Minha perna Eu olhei para baixo Meu pé estava aberto Estava aberto Quem viu Minhas fotos No Instagram Lá Viu O pé todo rasgado Todo costurado Rasgou Dava para ver o osso Dava para ver ligamento Dava para ver tudo Deixa eu só Boquear aqui Agora a gente vai criar Uma outra camada De Acho que é de luz Já Vamos criar mais de brilho Agora Deixa eu ver Não Vamos criar mais uma Camada de sombra Então vamos criar mais uma Aqui Eu vou dar dois cliques E vou trazer ela um pouquinho Para cima Aqui Deixa eu ver Não Não Peraí Vou pegar aqui A cor base Trazer um pouquinho Para cá É isso É isso aí Tá Vamos botar aqui Aí beleza Vamos voltar para o desenho Aqui Agora a gente vai fazer mais uma Mais uma camada De De sombra Mediana Aí rapaziada Como eu estava falando Cara eu olhei para o meu pé Meu pé estava aberto E eu vi que estava faltando Tipo parecia que tinha um osso Que estava faltando um pedaço ali Estava muito estranho Daí eu Ah tá né Deve ter quebrado Dava para olhar O ligamento também Os ligamentos Tudo dos dedos Dava para olhar Tipo Não saiu um sangue Rapaziada Não saiu um sangue Graças a Deus Foi só a batida Assim mesmo Mas eu estava sereno Meu Eu caí em cima do canteiro central Assim né Então eu não machuquei Nenhuma outra parte do corpo Foi só o O pé mesmo né Mas estava Tava abertão Eita O pé estava Aberto Assim Acho que tinha um Foi em cima do pé né Que ele abriu Tinha uns 10 centímetros Assim de Sem pele Sem carne Já direto no osso E no ligamento Ali Nos ligamentos Tudo Então Mas graças a Deus Meu Brotou Duas Tipo Enfermeiras Do nada meu Que moravam ali Moravam aqui perto Eu nem sabia Aí elas estavam lá O meu É de Deus o bagulho As mina Uns anjos Tá ligado Apareceram lá Do nada Assim E E começaram a Cuidar Tipo Ah não sei o que Como é que tu tá Tu bateu a cabeça Fizeram tipo Parte de primeiros socorros Aí levantaram E vai E a dor pegando Meu Eu sempre fui de olhar Esses vídeos De acidente E vai E eu ficava imaginando Como é que era a dor De uma fratura exposta De algum bagulho Assim Um buracão na pele E aquele dia Eu paguei pra ver Meu Bah foi sinistro Vamos ver Cara eu acho que é isso aí Agora a gente vai botar Uma camadinha de brilho Vamos fazer primeiro Esses tracinhos brancos Que tem Em cima Vamos criar aqui Uma camada É um branquinho mesmo Vamos pegar um Vamos pegar esse daqui mesmo Peguei Quanta gotas Aí eu vou deixar invisível Aqui E vou fazer Os tracinhos Aí como eu tava falando Aquele dia Meu Bah aquele dia Eu paguei pra ver Meu Cara Que dor Desgraçada Meu Deus Vocês não tem noção Assim Só que já Óbvio Quem Que já se quebrou Uma fratura exposta Sabe o que que é Né Cara Era horrível Foi tipo Horrível Horrível Mesmo Aí mas Ainda bem que em seguida Já chegou a A SAMU Tá ligado Não demorou Acho que uns 10 Mas chegou a SAMU Só que daí Bah no hospital Da minha cidade Aqui que demorou Né Eu cheguei Era umas 8 e pouca No hospital E fui transferido Pra outra cidade E era umas 11 e pouca Meia noite Mas daí tomei Morfina E pá E a princípio Me disseram aqui Nesse hospital Que tinha sido Só uma Não Foi só uma fratura Só teve uma fratura No Num osso Ligado ao dedão Aí eu pensei Bah pronto Né Menos Menos mal Que seja só isso Aí cheguei no hospital Lá no outro hospital Lá não Daí eles falaram Que foi uma fratura Bem séria Que eu perdi Uma parte do Desse dedão Que liga Desse osso Que liga pro dedão Perdi acho que uns Uns 5 centímetros De osso E perdi Ligamento também Né Daí eu Caralho Por isso que Eu me lembro Que no dia do acidente Teve um O dedo Que fica do lado Do dedão Do pé Ele tava por cima Dos outros Dos outros dedos Tipo Daí o médico Ele só ligou ele Ele fez uma gambiarra No dedo Pra ele não ficar molengo Tá ligado Mas eu não vou mais Conseguir mexer ele Esse dedo do pé Daí eu falei Ah Tá de boa né O importante é o cara Atar com o pé inteiro Daí Eu sei que eles Botaram uma placa Ali Um bagulho de ferro Pra Precioso que eu perdi Né mano Mas daí no mais Tá tudo bem Graças a Deus Né velho Tem que agradecer Que tá vivo Cara Acho que finalizamos Nosso desenho Aí ó Ficamos conversando Nosso desenho Ficou pronto A gente pode agora Criar uma camada Em cima aqui ó Vou botar aqui Marrom Opa Marrom não né Marrom Aí marronzinho Ó Marrone A gente pode botar aqui Uma camadinha Pra vocês verem Como é que ele ficou ó Vou botar uma camadinha rosa Embaixo do marrom né pai Aí É isso aí ó Aí ficou tudo prontinho Aqui a gente pode criar Uma camada em cima Que nem eu sempre faço Criar uma camada em cima Desbloqueio O que eu criei Dou um ctrl a Que é pra selecionar tudo né Ctrl c Bloqueio de novo Vem nessa camada Que eu criei E dou um ctrl v Aí dou um ctrl g Objeto Patch Outline Stroke Que assim eu transformo Tudo em contorno Quer dizer Todo o contorno em objeto E eu consigo diminuir Ou aumentar Depois que ele vai ficar Do mesmo jeito né Então É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo aí Estamos voltando Não esquece de compartilhar esse Compartilhar esse vídeo Que vai ajudar muito Na divulgação Do canal E dá o like aí mano Pelo amor de Deus É nóis Tamo junto E Shalom Aleikum Pelo amor de Deus 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 Tchau.